Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Ficada e a Universidade da Fazenda hoje, dia 9 de agosto de 2023 um vídeo deste belíssimo povo do Rayon Jardim Rayon é um povo com 3 anos de idade registrado no Mangalaga Machado muito bonito de mafologia um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas observe a beleza expressiva que tem esse povo um povo forte, muito bom de machucada um verdadeiro cavalo de patrão fazendo aqui o seu vídeo e mostrando que ele não é diferente não ele é estranho o que você vai fazer suas belíssimas cavalo de patrão